e ela essa hora dela ficaram aqui para a esquerda se não me engano não é isso isso mesmo exatamente subindo aí a escada e sobe de novo um pouquinho aham nessa porta aí nessa porta aí alguém aí tem uma mesa essa sala aqui nada aqui para mim mano ela tá aqui ela tá aqui pra mim grava aí mano eu queria ver ela talvez vai acontecer pra mim alguma coisa no futuro ainda será que ela te atacou porque se matou os ET dela não ela te atacou porque ela descobriu que eu descobriu o gosto de esconderijo dela porque ela me atacou porque ai não conseguiu usar minha vida pronto não é difícil pra caralho para uns acontece uma coisa para outros acontece outra não tem nada só 3 ET só tinha 3 ET aqui eu matei 2 é difícil pra caralho mano é que pra cacete até parrudão assim é que eu tô na arma né também né queria dar parry nela mano não consigo tem bicho que não dá né mano mas ela é humana então ela vai deve dar sim mas que caralho ela tem até ela tem uma cosma foda silêncio por que o maluca você cai móvel é um peru ela é louca, ela é louca, ela é louca acho que tá calor ou tá frio acho que tá calor né ela repurou a vida, ai me complica mesmo você já achou aquele tronco o manito? o tronco do mensageiro? o tronco do mensageiro? o tronco do mensageiro? o tronco do mensageiro? sıra Victoria ications 다 когда cacete motivação existe cobre é no como que é spoiler É maldiçoado, seja extitolo cego. 3.200. Convulsão de Oedon. Morte.